Santo Poderoso, eu recebo, Senhor, com as mãos desse saco de Cristo, para a glória do Senhor, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Abreu a Deus os oferidos da Vossa Igreja em festa. Vossa causa de tão grande júbilo, conceder também a eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Na verdade, a justiça necessária, nosso dever de salvação, dá-nos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo deste dia, por sobre em que Cristo, nossa Páscoa, foi emolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade e junto de Vós é nosso eterno intercessor. Emolado já na Pó, e o morto vive eternamente. Unidos a vitória dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós acabamos cantando a nossa voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclama a Vossa glória. Osana nas alturas. Osana nas alturas. Osana. Amém. 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 Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa voz, e programamos a vossa ressurreição. Filho de Senhor Jesus. Amém. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai a muda vida e o prato da salvação. E vos agradecemos, Senhor, que nos tornaste dignos de estar aqui na nossa presença e em você. Recebeu, Amém. Que nos submetamos que participamos do corpo e sangue de Cristo. Sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Passei de nós, do seu corpo e do seu Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso bispo Carlos Alberto e todos os ministros do nosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. De modo especial para todos aqueles que morreram pela fatalidade do corpo de 19 e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-vos também dos santos da vossa paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Assim na terra como no céu. Um, ó Pai, da vossa igreja. Um, ó Pai, da vossa igreja. Um, ó Pai, da vossa igreja. Sejamos exibidos do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivimos a esperança. Aguardamos a vida do Cristo. Salvador. Vós, ó Pai, do poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissete aos nossos apóstolos, eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olhe os nossos pecados, mas a fé que é com a nossa igreja. Dá-lhe sempre o vosso desejo, a paz e a humildade. Vós, ó Pai, do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre com você, Senhor. O amor de Cristo, com Deus, que tirais o pecado do mundo, Tente piedade de nós. Com Deus, que tirais o pecado do mundo, Tente piedade de nós. Com Deus, que tirais o pecado do mundo, Dá-lhe-nos a paz. Amém. 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 ó doce e sempre Virgem Maria rogai por nós o santo da Mãe de Deus para que este seja muito digno na sua peça de Cristo oremos oremos ó Deus, o levo e bondade o vosso povo e conceder aos que renovassem pelos vossos sacramentos a graça que te adiantia a glória da ressurreição da carne por Cristo nosso Senhor Amém a gente está na edição final pequeno comunicado ao povo aqui de Pau Brasil aqueles que desejarem participar dessas amensas durante a semana é só ficar na secretaria no período da manhã das oito das oito e meia até meio dia e o papelão que vai chegar acertar as coisas das oito e meia até meio dia e dar o nome que é a Verônica Mica quando eu estou montando as escalas para as pessoas participar e desejar fica o convite só ligar durante a semana e marcar pode ser que quarta pedra já vem é de três a cinco pessoas dependendo ali a gente vai levando os dias para frente tá certo quem já participou deixa eu ver se ele já ainda não participou os outros vai mais para frente é que a gente possa aos poucos ir fazendo essa essa nova forma de vivermos a Eucaristia no nosso tempo e logo com a graça de Deus a gente vai lutar todo mundo de novo dentro das igrejas celebrando a festa da união da unidade do sacramento da Eucaristia o Senhor esteja convosco pela intercessão da venhamento da alegria de Maria Mãe e Mãe dos Apóstolos pela intercessão de São José de São Vicente de Paró de Santa Lucia de todos os santos e anjos dessa vida de Deus e misericórdia que é Pai Filho e Espírito Santo Amém a alegria do Senhor seja a Vossa força quando todos em paz tenham-nos uma boa noite uma boa semana e que o Senhor sempre nos acompanhe a rebelião graças a Deus amém amém e faça o mal a todas as coisas faça o mal a todas as coisas faça o mal a todas as coisas e faça o mal a todas as coisas faça o mal a todas as coisas amém a todas as coisas amém